Olá a todos! Bem-vindo de volta ao nosso canal de Saúde e Bem-Estar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito discutido, a cúrcuma e seus efeitos no Sins. A cúrcuma, originária das regiões tropicais e subtropicais do Sul e Sudeste da Ásia, é uma raiz que quando transformada em pó é usada como tempero para fazer chás e também na forma de suplemento. Suas propriedades nutricionais e medicinais são muito conhecidas, sendo muito popular como potente anti-inflamatório natural. No entanto, surgiram dúvidas quanto ao impacto da cúrcuma nos Sins, se podia dar problema renal ou não. Para esclarecer, a cúrcuma possui uma substância chamada oxalato, que em grandes quantidades pode contribuir para o surgimento de cálculos renais, principalmente para pessoas que têm predisposição para doenças e problemas renais. Além disso, a cúrcuma é rica em potássio, um mineral que pessoas com problemas renais podem ter dificuldade em absorver e eliminar da circulação sanguínea. Portanto, se você tem problemas renais, a cúrcuma deve ser consumida com moderação. Por outro lado, para quem é saudável, a cúrcuma, quando consumida em pequenas quantidades, pode ser benéfica. Estudos demonstraram que a curcumina, o componente ativo da cúrcuma, pode reduzir a inflamação dos rins, o que é útil para pessoas que têm risco de desenvolver cálculos renais. Além disso, a curcumina pode ajudar a reduzir o risco de outras patologias renais, como a doença renal crônica. A cúrcuma também é utilizada e possui vários outros benefícios. Entre elas, ela tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, auxilia na digestão e pode até mesmo contribuir para a saúde do coração e da pele. Portanto, a cúrcuma não faz mal para os rins, desde que não seja consumida em grandes quantidades. No entanto, existem algumas contraindicações. Para quem tem problemas biliares, problemas de coagulação e deficiências nutricionais, essas pessoas devem evitar consumir cúrcuma. Por fim, gostaríamos de esclarecer uma dúvida comum. Cúrcuma e açafrão são a mesma coisa? E a resposta é não. Embora a cúrcuma também seja chamada de açafrão da terra, o açafrão verdadeiro é extraído do estímulo da flor Crocus saticos. A cúrcuma, por outro lado, vem das raízes da cúrcuma longa, uma planta da família do gengibre, que é originária lá da Índia. E a maior diferença entre eles é a coloração, porque a cúrcuma é mais amarelada, enquanto o açafrão tem um tom mais alaranjado. É importante também a gente falar sobre os possíveis efeitos colaterais da cúrcuma. Para a maioria das pessoas, não tem nada, a cúrcuma é segura. Porém, cada organismo reage de maneira única a certos alimentos e substâncias. Por isso, algumas pessoas podem apresentar alguns efeitos colaterais após consumir cúrcuma, como dores no estômago, desconforto, náusea, tontura, tremendeira e até hiperatividade, ou seja, fica muito agitado. Para que esses efeitos se manifestem, no entanto, é necessário o uso de altas doses da substância. Então, para concluir, a cúrcuma é uma especiaria muito benéfica quando usada com moderação, especialmente para pessoas saudáveis. Para aqueles com problemas renais, é conselhável limitar o consumo e optar por outros temperos, como o colorau ou chimichurri. Não deixe de assistir nosso outro vídeo, que também fala sobre a cúrcuma e seus efeitos na osteoartrite. Bem, isso é tudo por hoje. Espero que você tenha encontrado respostas para as suas dúvidas sobre a cúrcuma e os rins. Como sempre, se você tiver mais perguntas, deixe-as nos comentários abaixo e faremos o possível para respondê-las. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo selecionados ao rol de bem-estar. Até o próximo vídeo. E aí